Fá top drivers, estamos começando agora a avaliação do Honda City na versão EXL. Então pessoal, essa aqui é a segunda vez que nós já estamos trazendo um City para o canal, a última vez era a versão antiga e a versão também de entrada com câmbio manual. Agora a gente está com a versão EXL City City já 2018 com o câmbio é claro CVT que é o único que está disponível, porque o manual é só disponível na versão DX de entrada que parte aí dos 60 mil reais. O City é um carro que está posicionado abaixo do Civic e ele herda, ele traz muitas coisas de outros carros da família Honda. Ou seja, a parte central aqui dele é por ser a versão EXL e já vem com a funcionária digital. Na verdade a funcionária digital já está presente desde a versão EX, que é semelhante ao do HR-V. A gente tem também uma tela central multimídia que é integrada ao painel, bastante legal. Ela é precisamente touchscreen. Tem gente que gosta e a gente não gosta disso. Mas a grande diferença nesse modelo novo é que agora ela tem compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. O que são dois sistemas aí que a gente tem agora em todos os lançamentos. É muito legal a gente consegue espelhar o telefone. E como a gente tem o Apple CarPlay ou Android Auto, a gente não fica limitado ao design de tela que foi desenvolvido pela montadora. E sim, a gente pode ter aquele layout que está todo mundo já acostumado. Por exemplo, do iPhone, que fica muito mais fácil de mexer. Só que um problema dessa central multimídia é que eu achei bastante difícil de fazer a conexão do Bluetooth com o telefone. É claro, ela é a mesma central multimídia dos outros Honda, mas por algum motivo eu tive várias dificuldades para conectar o Bluetooth nesse carro durante os dias de teste. Dito isso, a gente pode ressaltar que o sistema de som da Honda é muito bom. Ele é acima da média, isso sem dúvidas. O City, ele é um carro que me parece que está com um sistema de som mais desenvolvido agora. Fora isso, aí na frente de interior, como nós estamos na versão mais completa, a EXL, que já custa aí R$ 83.500. A gente tem banco de couro, a gente tem aqui os paddle shifts no volante desse câmbio, que é um câmbio CVT, que simula as sete marchas. E além disso, a gente tem também o piloto automático, que funciona muito bem nesse carro. Ele não é exclusivo da versão EXL, mas ele começa aí nas versões intermediárias. Mas mesmo assim, cabe ressaltar que é um carro que se torna muito confortável, porque além de ter bastante espaço interno, isso aí é uma característica clássica dos Honda, ele também tem vários equipamentos de conforto. Dito isso, a gente pode passar para a parte mecânica, que nessa versão nova, nada mudou. Ele continua com o motor 1.5, aspirado, de até 116 cavalos. O que dá para ressaltar esse motor 1.5 da Honda? Ele é um motor acima da média para os aspirados. Ou seja, quando o carro está passando a etanol, ele impressiona em desempenho. É claro, o câmbio CVT, se a gente parar aqui, por exemplo, agora, e eu colocar o pé no fundo do acelerador, o câmbio CVT tem a característica de começar muito lento. Então, eu posso enfiar o pé no acelerador, olha, e ele começa bem fraquinho. Mas quando ele passa de 4.500 giros, ele começa a subir muito. E ele começa a embalar de verdade. Então, ele é um carro que, em alta, claro, o característico de todos os câmbios CVT é isso aí. Aliás, de praticamente todos os Honda que tem a venda no Brasil. Em alta, eles têm bastante força. Se a gente for fazer um gráfico do 0 a 0 nesse carro, ele provavelmente vai ter aí os primeiros segundos bastante lentos, como se ele fosse fazer ali uns 13, 14 segundos. Mas chegando a 60 por hora, ele começa a embalar bastante. Agora, nós vamos falar sobre o principal assunto que tem que ser mencionado quando se fala de novo seat. O que o seat traz de interessante? Na versão top de linha, que é essa aqui, é EXL, ele vem com 6 airbags. Então, a gente tem airbags frontais que estão disponíveis na versão de entrada. A gente tem os airbags laterais que passam a ser disponíveis na versão EX. E a gente tem agora também airbags de cortina, que são disponíveis na versão EXL. E isso aí, só uma total de 6 airbags. Claro, isso aí é uma característica. Um ponto positivo do carro, com certeza. Ele é um carro que é um CD compacto, que vai competir aí com Virtus, vai competir com Cronos. E tem aí uma opção de 6 airbags. Só que, ao mesmo tempo, o que é o ponto negativo desse carro com os fatos de segurança? Mesmo essa versão nova, ele não tem controle de estabilidade e de tração. Então, quando a gente faz uma curva um pouco mais forte, como é o caso agora, ele já começa a cantar um pouco de pneu. Ele não é tão estável. A posição S, o carro embala muito bem, nem parece que é um motor 1.5, parece que é 1.8 que está empurrando esse aqui. Só que, quando a gente chega em uma rótula, por exemplo, como essa aqui, a gente começa a forçar um pouco mais o carro, olha só, olha só, a gente tem que girar a direção muito mais do que o carro não se perder, tá vendo, mano? Então, o que acontece? Isso aqui é um understeer, o que acontece? Essa aqui é a chave do Honda City, é a mesma chave já conhecida no HR-V, no Fit e no Civic, pelo menos o Civic antigo. A gente pode ver que, mesmo sendo uma versão de 83 mil reais, a gente não tem ainda o recurso de chave de presença. Então, tem que ligar aqui, normal. Ele também não tem o acendimento automático dos faróis, é também clássico dos Honda's, isso aí. A central multimídia dela é continuada integrada ao painel, a gente tem a opção de, conforme eu falei no vídeo, é a Pocar Play Android Auto. A gente tem aqui o aeroporto digital, também já conhecido do HR-V. Facilidade e comodidade são aí cartinhas fortes do City, a gente tem duas entradas USB e mais também uma tomada aqui de fácil acesso, dois porta-copos, o espaço aqui dentro da cabine, ele é bom, é bem organizado, passa uma sensação de conforto. A gente tem uma direção que tem ajuste de altura e de profundidade, tem pedal shifts, tem a opção de atender o telefone por aqui, comandos do volante para trocar de música, piloto automático, o acabamento é bom. Essa direção da Honda me agrada bastante. Junto com isso a gente tem aqui também os retrovisores com ajustes elétricos, eles têm rebatimento automático nessa versão EXL. Aqui o computador de bordo, como vocês podem ver, o carro está abastecido a álcool e ele fez uma média aí de 12.5 km por litro. Então é bastante aceitável, já que a gente não estava necessariamente cuidando muito o consumo, mas num período de estrada e cidade, essa foi a média com álcool, 12.5 km por litro. Então foi um valor muito bom para um motor 1.5 que empurra como esse aqui, que ele empurra muito bem, principalmente em alta conforme eu já havia mencionado. A gente tem aqui o câmbio dele, que é o câmbio CVT, que se mua 7 marchas, a gente tem a opção S, lembrando, ele não vai arrancar com muita força, mas em alta ele vai ter uma puxada legal. E um ponto positivo é que o carro tem os quatro vidros, um toque. Nós temos aqui câmera de ré, mas não temos sensor de acionamento. Então pessoal, o que vocês acharam sobre o Honda City na versão EXL? A gente gostou bastante do carro pelos seguintes aspectos. Primeiro, ele segue a mesma mecânica idêntica dos Honda. É impressionante como a Honda é uma marca que ela consegue passar a sensação de dirigir muito parecida em diversos carros. Ou seja, se você dirige um City, um Fit ou um HR-V, a sensação do volante é muito, muito, muito parecida. Várias outras marcas, elas não conseguem manter esse mesmo feeling aí. Talvez, é claro, seja pelo fato de eles usarem sempre motores aspirados aqui no Brasil, pelo menos com exceção do Civic Touring. E com câmbio CVT. Mas, pelo menos, é o que se percebe quando a gente dirige cada um deles na sequência dos Honda. Inclusive, em questão de acabamento também. Eles utilizam bastante o plástico, como a gente pode ver. Só que os acabamentos, eles têm encaixes muito bons. E também, quando a gente fala de ar-condicionado, questão de central multimídia, computador de bordo, tudo segue o mesmo padrão. É realmente muito parecido. Dito isso, quais são as críticas que a gente tem em relação ao City? Ele poderia ter sido melhor incrementado. Por exemplo, ele não tem, como o Fit tem, o assistente de partida em lomba, ou seja, o carro, ele cai na lomba. Ele não tem controle de estabilidade e tração, que o Fit também tem. Então, apesar de ter seis airbags, ter um sistema de som, ter pelo automático. Ele tem o farol full LED, como o Fit top também tem. Ele ainda deixa a desejar nesses aspectos. Ele deveria ter isso aí já. Já que o irmão dele, o Fit, tem. Até porque ele é uma categoria abaixo, e sim, ele é um estilo diferente apenas. E o 83 mil reais, ele está brigando aí com Virtus e com Cronos. Então, a gente vai pegar cada um deles de versões equivalentes. Por exemplo, a gente vai pegar a versão top do Virtus e a top do Cronos. E a gente vai tentar trazer aí insights para vocês do que a gente realmente acha que vale mais desses carros. E até agora a gente quer saber se vocês acham que vale a pena a gente colocar o City contra o Virtus, exatamente do mesmo estilo que a gente fez, o Corolla contra o Civic. Então, comenta aí embaixo para a gente, que daí a gente consegue tentar organizar esse comparativo aí, trazendo os dois lado a lado, para a gente ver 0 a 100, e para a gente ver direitinho qual é o ponto negativo e positivo de cada um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Já conhecemos o City, nós já estamos bastante familiarizados com a mecânica dos Honda. Então, isso foi mais para ressaltar quais foram as diferenças do novo para o antigo que nós já havíamos testado. E é isso aí, pessoal. Continuem nos acompanhando. Nos sigam no Facebook e no Instagram, e acompanhem principalmente nossos Stories, que é onde a gente coloca todas as novidades do canal em primeira mão. Certo? Valeu e até a próxima. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto